Tá tudo bem? Agora? Tá tudo bem? Você me deu, sabe o que? Onda! Sabe o que eu queria que alguém me desse? Uma massagem, porque tá doendo pra caralho. Oh! Pensei que você ia falar contrato, mas tudo bem, pode ser a massagem. Ah, o que é mais barato? Vamos lá, MixTV. O que é mais barato dar para a Marcela? Massagem. Uma massagem ou um contrato? Utilize a nossa linda maravilhosa reenchecheng, vírgula, ponto mix. Nossa, que take legal! Caramba! Olha! Isso é TV, gente? Parece um clipe do Pet Shop Boys, né? Não é? Anos 80 total. Tá com o coração partido? Meu crush é Matheus Henrique, tô pedindo ele em casamento ao vivo, então aceita OBS, ele tá assistindo no Instagram. Matheus Henrique! Olha só, segue Josme, segue o que tem mais? Camis Bipolar te pediu em casamento. O senhor foi marcado com a tag do casamento. A gente vai separar vários pedidos de... Olha lá. Oba! E o Bel já não tá com... Bel, seu lindo! Bro! Aí o Bel continua. Chiclete... No chão, né? Aí você me joga, você me manda lá... Você veio... Bel! Bel! É você tão me puxando. Bel! 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 Eu escrevi música romântica brega no YouTube. Ah, mas isso? Isso não é conhecido! Fala tipo o voz de rádio AM. Ah, Alisson Henrique, Fernanda quer te encontrar. Alisson Henrique. Fernanda, deseja te encontrar. Marca um encontro com ela. Sejam felizes. Toca a campainha aí, não saia correndo. O Glitz na porta da casa do seu crush. E fica lá até ele te encontrar, entendeu? Esse boleirinho gostoso? Vem cá, Mata. Ah, tá bom. Nós dois. Tchau. Ok, chama o break. Pra agradar todo mundo. Estados Unidos é tipo... As minas vão pra rua lá e falam... Eu fiquei feliz que todas as minhas ídolas... Aquelas que eu idolatro estavam lá. Olha! Ah, a Drill. Vocês viram o The Edge também? Acabou de aparecer uma imagem do The Edge. Socorre a Marcela aí. Você não fica... Vou entrar na foto da Claudia Leite. A gente depois vai stalkar alguém, é isso? A gente vai colocar... Mande um recado pra Claudia Leite falando que o Ciro é mais chavoso ou que o Ciro é mais gato que o marido dela. Faz alguma coisa pra ficar com aquela minhoquinha na cabeça da Claudia Leite. O que está acontecendo? E põe a hashtag vírgula.mix. Vírgula.mix tá de volta nessa segunda-feira, minha gente. Ah. Ah, você queria, tipo... Era pra gente fazer uma coisa assim, sabe? Tipo, a gente é mó integral, a gente se gosta. A gente não se gosta? A gente só trabalha junto, cara. Tem problema que às vezes vocês me machucam. Pô, bagunça todo o cenário, deixa tudo bagunçado, tira as coisas. Pô, Carlão, desculpa, Carlão. Desculpa, Carlão. Não, poxa, tá tudo errado. Desculpa, eu vou levantar o pato aqui, ó. Não, eu não faço mais. Foi mal mesmo, tá? Foi mal. Você viu, deixaram o roteiro ali, inclusive. É, então, tá vendo só? E outra coisa, além do mais, temos convidados. Você vai deixar o convidado esperando? Ô, Rafinha, faz favor, por favor. Tá, desculpa, valeu, então, Carlão. Desculpa. Tá. Obrigado, viu, Carlão, pela força, valeu. Tamo junto. Ô, Rafinha, desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Carlão, depois a gente coloca aquele cinquentinha que a gente combinou. Uuuuh! Obrigado. Então tá, gente. Já aceitou, aceitou. Você viu? Foi mal aí, gente. Não dá pra começar de novo, é a vivo? Dá pra gravar de novo? Olha que coisa, você falou tapioca, mas a Nina já me levou a caragé lá na agência. Porque uma vez eu twittei assim, ah, queria, fiquei com vontade de comer a caragé. Ela comprou uma caragé, tipo, como é que fala, congelado, e me levou na agência. Gente, todo dia eu vou, vou e tal que eu trouxe. Eu vou confessar. Eu quero coxinha, coxinha. Ele foi na nossa concorrente, Fátima Bernardes, mas sem a Fátima. Era o programa Encontro sem Fátima Bernardes. Ah, mas tinha... Tinha o Felipe Gaia, né? Tinha a galera, a galera foi muito sangue bom, cara. Muito brincando. É, a Ana Furtado é o nosso Felipe Gaia, né? Tinha a Ana Furtado. Se for qualquer pessoa. Eu brinco, eu amo muito. Olha, Ana Furtado. Foi muito louco, cara. Foi muito legal. Eles foram muito gente boas comigo. Foi bem legal. Ah, eu vi isso enquanto eu me trocava. Como que é pra você estar num programa de alto orçamento e de repente vir parar no nosso que é super baixo orçamento? Quer ver, Cerebelo, a gente pra poder ganhar mais fio pra alimentar os nossos aparelhos eletrônicos de baixo orçamento, o que a gente fez? A gente fez comprar um extensor, não é muito caro. E eu vou além. Coloca o nosso bong. Mas eu sou do Tim Gambiarra, viu? Eu sou do Tim Gambiarra. Eu vou além. O computador não tá ligado na tomada. Não adianta. Gente, me fala uma coisa. Pra quê? É sério, pra quê assistir Big Brother se você pode assistir o BPM? Tá vendo? Pra quê? É sério. Por que você vai assistir o Big Brother? Olha isso. Tipo, apresentador ajudando. Eu sou Tim Gambiarra. Eu acho que a Gambiarra, ela dá uma alma pro negócio. É criatividade. Criatividade. A gente não tem dinheiro, a gente tem criatividade. É isso. É isso. A gente se vira no clube que tem. O que importa é isso aí? Bom, gente, é o seguinte. O BPM sempre foi uma grande bagunça. Nossa, eu fico até nervoso de falar assim, mas... Depois que o Rafinha chegou no programa, ficou mais bagunçado ainda. E não rolou muita afinidade, na verdade, porque eu acho que ele quer cantar muito. E, sabe, ele tem um humor muito panz e tal. Então, eu vou votar nele hoje. Mas, assim, não que eu tenha alguma coisa contra ele. É só questão mesmo de afinidade, porque ele me irrita um pouco às vezes. É isso. Eu queria eliminar a gordura localizada por uma questão também de afinidade. Eu acho que ela é... Você viu? Foi a gordura localizada que derrubou o microfone aqui, porque ela deu uma saídinha da calça. Foi a toicinha que empurrou. Foi a toicinha que empurrou. Assim, ela é muito grudenta, sabe? Ela sempre quer estar ali comigo o tempo inteiro e tal, toda hora. Então, assim, eu queria mandar ela pra casa. Tá bom? Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, Brasil. Pra não me tirar da casa, porque eu tô aqui trabalhando, tô tentando. A gente tenta fazer as coisas e eu sou muito, muito, muito legal. Assim, não. Tá, eu sou um pouco bipolar. Peraí, eu tenho um ponto. Na verdade, eu sou uma atriz contratada. Eu queria pedir pro Boninho, pelo amor de Deus, me dar logo o contrato, que eu não aguento mais ficar nessa casa 24 horas. Eu não tenho mais o que fazer aqui dentro. Eu não consigo mais ver. Não, eu não encosto em mim. Não vem me tirar daqui. Não, pelo amor de Deus. Não é segredo pra ninguém que eu não aguento mais as piadas do Caco. Eu tô tolerando desde julho de 2016 isso. É muito legal o programa, mas eu não aguento mais. Piada de Batman, piada de não sei o quê. Do Coelho. Se você for do SBT e tiver um contato do Carlos Alberto, por favor, leva ele pra praça e acaba com esse sofrimento. Obrigado, MixTV. Salve pra minha mãe e todo mundo da comunidade. Eu sou Alex. Tamo ao vivo no Facebook. Você pode compartilhar e chamar todo mundo. A Kéfera acabou de mandar uma mensagem com o vírgula.mix. Falando o Rafinha, mano. Tá aberto aqui, ó. Tá no meu computador, ó. Irado. Beijo, Ké. Valeu. Nois. Ex-firma da Kéfera, né? Ó. Ó lá, menino? Ó lá. Ó lá. Ó lá. Que bonitinha. Talentoso pra caraca. O Zika. O Zika MTV. 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 Mas fica tranquila, fica logo ali, entendeu? É tudo meio primo, entendeu? É tudo meio primo. Ela consegue tirar essas coisas das pessoas. Só a Marcela. É assim, né? É assim. Então, quando que vai voltar? É, então. Vai voltar quando a Marcela quiser. Vai voltar. Ah, que legal. Que bom. Talvez agora. Tá vendo como é fácil tirar coisas exclusivas dos nossos convidados? Entendeu?